Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão, gente? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje, como tá aí no título pra vocês, é como vender no cartão sem ter prejuízo. Eu quero gravar mais vídeos de dicas assim pra vocês, pra vocês irem colocando em prática. Em 2021 eu fiz uma meta pessoal aí de passar muitos vídeos de dicas pra vocês, tá? Pra poder realmente ajudar vocês nas vendas, ajudar vocês aí na consultoria de vocês. Essas dicas que eu vou dar, gente, servem pra qualquer ramo que você trabalha. Não é só no ramo de cosméticos, de perfumaria, em qualquer coisa. Se você trabalha com roupas, com lingeries, com bijuterias, com alimentos, sei lá, qualquer ramo aí. Acho que essas dicas se encaixam perfeitamente. Eu fiz uma colinha aqui pra poder me ajudar. Então assim, gente, eu vou falar mais, né, dando as minhas dicas porque é o que eu trabalho. Que é cosméticos, que é perfumaria. Mas você vai saber aí aplicar no seu negócio, fazer mais ou menos os cálculos aí da forma que vai ser melhor pra você, tá? Então vamos lá. Como não ter prejuízo nas vendas do cartão? A primeira coisa que eu anotei aqui é saber parcelar. Então assim, você tem que saber parcelar pro seu cliente. Esse produto aqui, eu posso fazer em uma vez, eu posso fazer em duas, eu posso fazer em três, eu posso fazer em seis vezes. É você saber parcelar. Como que você vai saber parcelar? É você saber as taxas que a sua maquininha dá pra você aí, né? As taxas que ela cobra nos valores que você passa, nas quantidades de parcelas que você passa. Saber as taxas das maquininhas, gente, é muito importante. Porque às vezes você tá perdendo lucro e não sabe. Hoje tem muitas maquininhas maravilhosas aí no mercado, mas também tem muita maquininha que não é boa, que cobra taxas abusivas. Que às vezes pra parcelar em três vezes a pessoa perde ali 15% de lucro. Então não vale a pena ter essas maquininhas. No site da marca da maquininha de vocês aí, com certeza vocês devem achar quanto que é as taxas. A minha maquininha, gente, a maquininha que eu uso é a da Sanap, que é a antiga Pay Levin. Eu tenho até o modelo antigo ainda, mas ela mudou. Hoje ela se chama Sanap. Eu gosto muito da minha maquininha. Ela tem a opção de ou eu receber no próximo dia útil o valor por uma porcentagem, ou receber dali a 30 dias aquele valor por uma porcentagem menor. Eu sempre recebo, gente, no dia seguinte, no próximo dia útil as minhas vendas. Por quê? Porque eu gosto das taxas da minha maquininha, tá? No débito, por exemplo, a minha maquininha cobra 2,49%, se não me engano. E no crédito, em uma vez, é 4,19%. Se não me engano, é esse valor mesmo. Se eu vou passar em três vezes, é 9,17% que eu perco. Então, por exemplo, eu vou passar ali um perfume da Natura de 100 reais, eu perco só 9,17% e ainda posso parcelar em três vezes pro meu cliente. Às vezes o lucro que eu ia ter naquela venda ia ser de tipo 30, 35 reais, eu tiro esses 9 reais e eu continuo lucrando aí 24 reais na venda e ainda parcelei em três vezes pro cliente, tá? Então, isso é muito importante a gente saber parcelar. Se você não gosta da sua maquininha ou se você não tem maquininha, eu vou deixar o link da minha aqui abaixo. Se você comprar por esse link, você tem 5% de desconto na compra e nos três primeiros meses de uso, você só paga 1% de juros pra ela, tá? 1% durante os três primeiros meses. Então, ela é top, ela é maravilhosa. A segunda dica que eu tenho aí pra vocês é saber comprar também. Então, assim, se você sabe comprar um produto, se você sabe aproveitar promoções, aproveitar descontos progressivos, aproveitar ali alguma oferta relâmpago, você vai saber melhor ainda na hora de parcelar. Aí você às vezes não perde lucro ali. Então, por exemplo, um produto que você já lucra 30% na venda dele. Se você comprou ele, tipo, super baratinho, mesmo perdendo a taxa do cartão aí, você ainda ganha 30% na venda. Cartão é uma coisa, gente, maravilhosa. Passou o cartão, minha filha, aí o problema é do banco, sabe? Eu sempre falo isso. Então, assim, às vezes vem uma pessoa, assim, que eu sei que é meio... Hum, sei não. Passou o cartão, o cartão aprovou, minha filha, o problema é dela com o banco. Comigo ela vai pagar direitinho, tá tudo ok, tudo tranquilo. Então, a gente tem que saber comprar também. Se você souber comprar um produto, comprar na promoção, como eu disse, você não perde praticamente nada, mesmo passando no cartão. E, ainda falando sobre saber comprar, você tem que saber o preço que você pagou naquele produto. É muito importante você ter uma planilha de estoque, ter um controle de estoque, ter uma maneira aí de controlar o quanto você pagou naquele produto. Porque às vezes... Ah, mas será que eu comprei na promoção? Será que foi fora da promoção? Não sei, não lembro. Você tem que saber pra você poder parcelar. Comigo acontece o seguinte, eu tenho... O meu estoque, todo lá no celular, todo lá no programa de estoque. Então, a pessoa fala... Ai, Bianca, não tem como você fazer em três vezes pra mim? Eu dou uma olhada. Olha, esse produto aqui eu comprei em promoção. Show! Posso fazer em três vezes pra você. Eu ganho o cliente, ela sai satisfeita. Eu não tô perdendo muita coisa ali. Agora eu olho. Olha, esse daqui eu não comprei na promoção. Esse daqui tava com o preço cheio. Olha, esse eu não consigo. Eu faço em duas vezes pra você e tal. E tentar ali, sabe? Conversar com o cliente. Entrar num acordo que seja bom pra mim, que seja bom pra ele. Então é bom você saber os preços também que você pagou nos produtos. Ter o controle, sabe? Ser controlado, ser organizado. Gente, é a melhor coisa. Você não perde nada. Tudo certinho. Nossa, é maravilhoso. A última dica que eu anotei aqui pra vocês é o seguinte. Saber barganhar. Por exemplo, o que que é isso? Como eu disse pra vocês, aí a cliente chega em mim e fala assim, Olha, Bianca, não tem como você fazer em três vezes pra mim esse perfume? Aí eu olho, não comprei na promoção, em três vezes fica meio apertado. Eu falo, olha, em três vezes fica apertado pra mim. Sabe, eu consigo fazer em duas. Ah, mas duas não dá, eu tô muito apertada. Aí entra a hora. Eu falo, olha, você não quer levar também um creme, um desodorante, um refil de desodorante? Você não quer levar alguma coisinha a mais? Aí se você leva alguma coisinha a mais, eu faço em três vezes pra você. Daí a pessoa vai lá e escolhe mais alguma coisinha. Pá, fiz em três vezes. Ela ficou satisfeita. Vendi um pouquinho a mais, né? O prejuízo, digamos assim, que eu ia ter ali se eu passasse em três vezes com um produto só, ele meio que zera comprando mais um produto, entendeu? Porque daí aumentou o valor e daí a minha porcentagem de lucro vai continuar boa, entendeu? Então tem que saber fazer assim com o cliente também. Nem sempre funciona. Às vezes o cliente quer só aquilo mesmo, não quer comprar outra coisa, tá apertado. Aí é a gente saber conversar, né? Infelizmente, assim, se não der pra fazer, eu não faço mesmo pro cliente. Eu explico pra ele, olha, não tem como. Se eu fizer, eu não lucro absolutamente nada e eu vivo disso, né, gente? Então eu preciso ter meu lucro, eu preciso ter ali a porcentagem em cima daquele produto. E, gente, como eu disse pra vocês, eu acho que assim, o principal mesmo é ter uma boa maquininha, tá? É ter uma boa maquininha, é ter uma maquininha que tem boas taxas, uma maquininha que você não paga aluguel por ela. Às vezes tem muita gente que pega maquininha de banco, ah, porque eu não confio nessas outras, vai que, né, vai que eu não recebo. Aí você vai no banco, a do banco você paga a taxa, as taxas delas são maiores. Eu falo isso porque a minha avó, por exemplo, tem uma maquininha do banco, porque ela já é mais velha, né? Ela quis colocar na loja dela uma maquininha, assim, que fosse mais fácil pra ela, digamos assim, né? Que é a, no caso, a do banco. As taxas da dela, tipo, é totalmente diferente da minha. O que eu perco é parcelando em três vezes, ela perde parcelando em uma. Mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, eu acho que o principal mesmo é você ter uma boa maquininha. Eu vou deixar o link aí, né, se você se interessar em querer comprar uma sunap. Entra lá, pelo menos, pra você ver como que é as taxas. Faz um comparativo aí com as taxas da sua maquininha hoje. E se você não tem maquininha, gente, por favor, compra uma. Hoje em dia não tem quem não tenha maquininha. Até a minha avó tem uma maquininha, tá? Então, eu acho isso muito importante. Se você tiver alguma dica extra de como, né, não ter prejuízo, comenta aí abaixo o que você faz. Eu gosto muito de saber. E o seu comentário, ele ajuda também outras pessoas. Então, deixa o seu comentário aí. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!